Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados Isso aqui não é um pecado, é só um aviso. Só pra deixar claro, eu vou sim ignorar os fatos do que acontece no anime. Isso aqui é um vídeo sobre o jogo, não sobre o anime. Se não consta aqui, não faz diferença pro vídeo. Citação! E ainda por cima, a citação de um personagem fictício. Hum, não sei não, parece que eu já disse isso em algum lugar. E aliás, o que o Ayoros fala não tá de acordo com a legenda. Narração! Eu achei que a batalha tinha começado quando eles enfrentaram os Cavaleiros de Ouro. Mas tudo bem. Agora, você mesmo viverá essa lenda. Espera, ele acabou de quebrar a quarta parede. Representando Odin na Terra. Então o Panteão Grego e o Panteão Nóstico coexistem no universo de Cavaleiros do Zodíaco. Como? Cada um deles tem um começo diferente e que muitas vezes se contradizem. O coração de Ilda havia sido corrompido pelo mal através das mãos de outro. Vilão que se tornou vilão graças a outro vilão. Uau, é muito vilão numa frase só. Atena usou seu cosmo para tentar evitar a catástrofe. Mas somente conseguiu manter o gelo por menos de meio dia até o pôr do sol. Cavaleiros do Zodíaco tem alguma espécie de obsessão pelo número 12. Inclusive sim, Hérgicos. Na Batalha do Santuário, eles tinham 12 horas. Na Saga de Asgard, eles têm meio dia. Ou seja, 12 horas. E na Saga de Hades, os Espectros têm 12 horas para matar Atena. E se você pensar um pouco mais, com certeza você vai achar algum ponto que também tenham 12 horas. Quem é você? Thor D'Fekda da Estrela Gama. Fiquem parados. Meu martelo, meu unir, vai quebrar seus pescoços aí mesmo. Ele fala martelo, mas claramente ele tá segurando dois machados. Nunca senti um cosmo tão cheio de ódio. Caralho, o Saga era literalmente a encarnação do mal. Como assim você nunca sentiu um cosmo tão cheio de ódio? Quem são esses guerreiros... Deuses? Um povo forte, do tipo que um bebê delicado, das terras abençoadas pelo sol, nunca vai entender. Não importa quantas vezes eu ouça, essa frase não tem o menor sentido. Thor, parece que alguém colocou o anel de Nibelungo na Hilda. E ela tá sendo controlada por sua magia. É por isso que... Cale-se! Parem de falar e vamos lutar! Se o Thor, ou melhor, se qualquer personagem no universo de Cavaleiro do Zodíaco parasse pra ouvir só um pouquinho, 90% das lutas não aconteceriam. O mestre ancião me contou tudo sobre Hilda de Asgard e os guerreiros deuses. Como de costume, ele percebeu que algo estava errado por aqui. Percebeu que talvez o anel de Nibelungo tenha levado Hilda para o caminho do mal. Obrigado, Shiryu! Se você, o narrador e o Seiya não tivessem dito isso várias vezes, eu nunca teria percebido. Shiryu, você renovou as minhas forças. É a força pra derrotar o Thor. Mas... Mas ele só... Meteoro! E Pegasus! Impressionante, Pegasus! Agora, acho que você pode trazer de volta a Hilda de antigamente. Espera, então você sabia? Por que você simplesmente não entregou a sua safira de Odin? Meu Deus! Sou o Lobo do Norte, devorador de homens. Vem rir de Alhote da Estrela Epsilon. Apresentações. Vem rir. Mesmo que eu morra, eu juro que sua safira de Odin será minha. Se você morrer, conseguir a safira de Odin dele vai ser um pouco inútil. Claro, os outros Cavaleiros de Bronze podem pegar ela mais tarde. Mas ainda assim... Diga, o que te deixou assim? Quando eu tinha seis anos. Histórias do passado? É impossível! Quem criou? A batalha com o Fenrir no anime é até emocionante, mas o jogo e essas cutscenes extremamente ruins estragaram isso. Então eu vou adicionar dez pecados. Yoga. Se quer a minha safira de Odin, vai ter que tomá-la a força. Espere! Volte aqui, covarde! O maluco saiu covarde! Olha, eu geralmente não dou pecado por dublagem, porque eu sei que dublar jogo não é uma coisa fácil. Os dubladores não estão vendo o jogo. Mas essa aqui, meu amigo, essa risadinha não dá pra defender. E por algum acaso existem sequestros por vontade própria? O que está acontecendo em Asgard é blá blá blá, pessoa do mal, blá blá blá, matar a Atena. O Yoga enganou você completamente! A senhorita Hilda prometeu nos liderar para um mundo onde há sol. Assim, se os Cavaleiros de Bronze conseguem entrar em Asgard, vocês com certeza conseguem sair. Mas vai saber, né? E com o calor que tem feito nos últimos dias, rapaz, vocês com certeza não querem ir pra onde há sol. Freia! Kiki, nunca vi uma batalha tão trágica. Você teve que matar seu próprio mestre, c******! Que música bonita! É tão bonita, mas tão triste! Será que tem alguém por perto? Depois que você ouviu as armaduras respirando na saga do santuário, eu não duvido que você esteja completamente maluco e ouvindo coisas. O que é de errado com a minha corrente? Ah, isso não pode ser! Ainda não entendeu, Antrômeda? Sua corrente é uma arma poderosa que responde à intenção de causar mal. Mas, e se o seu oponente não tiver tal intenção? Caraca! O cara é bom! Mime! Eu sei que no fundo do coração, você não deseja machucar ninguém. Na verdade, você não quer lutar. Protagonista tentando convencer o vilão de que ele não é um vilão. Acha mesmo que eu não tenho essa intenção? Então, fique sabendo que eu matei o meu próprio pai com estas mãos. O cara é muuuito cruel. E aliás, porque sempre tem um personagem de anime, vilão ou protagonista que de alguma forma é responsável direta ou indiretamente pela morte dos pais. Ou que pelo menos estava presente no momento. Matei, matei sim. Mas minha tristeza não foi embora. Então, concentrei meu ódio terrível nos meus punhos. E continuei a viver para lutar. Você podia ter procurado um terapeuta. Com certeza iria ajudar. Golpe Fantasma de Fênix! E essa luta acabou. Mas falando sério, eu acho que a única pessoa que o Ikki necessariamente venceu com esse golpe foi o Cavaleiro de Lobo, lá na Guerra Galáxica. De resto, ele no máximo deixou o cara desnorteado e é só isso mesmo. Se isso é a realidade, então o que eu fiz com a minha vida? Mime é um adolescente que acabou de terminar o ensino médio. Muito bem, então. Venha! Mime! Meu Deus, quantos pecados eu consigo dar a esse jogo por essas cutscenes serem tão broxantes! Se deseja continuar com vida, é melhor deixar a marinha em paz! O C está disposto a matar o Alberich porque ele fez a marinha de refém. Falta-se o fato que a deusa que o C é jurou proteger está em perigo. Colocar o Anel de Nibelungo no dedo da Senhorita Hilda lhe deu poder suficiente para dominar este mundo. Porém, se eu coletar as sete safiras de Odin, terei em minhas mãos a espada de Balmung. O cara quer trair a mulher que deu poder a ele. Afinal, você não pode ser um vilão se você não trair alguém. Eu vou obter a espada de Balmungo e reinarei sobre este mundo no lugar da Senhorita Hilda. Você... Você deveria protegê-la. Você não deveria matá-la. Ele não disse em nenhum momento que ia matá-la. Diz que ia governar o mundo no lugar dela. Ele pode simplesmente trancar ela em algum lugar. Eu nunca vou deixar que você pegue a espada de Balmungo. Você abandonou a sua armadura? Cumprindo a cláusula contratual de que o Shiryu não pode lutar sem tirar a armadura. Se quer partir, pode ir agora. Me desculpe, mas só irei embora depois de derrotar você. Até onde eu me lembro, este é o único momento que o Shiryu está 100% determinado a lutar. Sem aquelas ideias de... Eu não quero ferir ninguém. Isso não é... Como quando lutamos no Japão. Minha corrente não consegue achar o Shido. Imagina os roteiristas escrevendo essa parte. Hum, o Shun tem as correntes com balanceamento perfeito de ataque e defesa. O que faremos? Vamos deixar ela sem funcionar. É isso que faremos. Eu gostaria de não ter que fazer isso. Mas... Preciso usar meu verdadeiro poder para derrotá-lo. E pra onde foi toda aquela determinação que você tinha de vencer ele e custe o que custar? Somente a senhorita Hilda sabe disso. Só ela sabe da minha existência. Nem mesmo os outros guerreiros deuses. Nem Shido, nem ele mesmo sabia de mim. Por que a sua senhorita sabe da sua existência, mas o seu irmão não? O que foi? Rick de Fênix. Impossível. Fênix, você morreu para derrotar o Mimi. Ele também morreu para derrotar o Shaka. E cá estamos. Hein, mas o Shaka reviveu ele. Cala a boca. Há muito tempo. E mais histórias do passado. Você é mesmo patético. O quê? Odeia seu irmão. O único que compartilha seu sangue. Eu preciso te lembrar que você tentou matar o Shun mais de uma vez. E essa é a técnica mais poderosa de Cavaleiros do Zodíaco. A Encoxada Mortal. O único guerreiro deus restante era Siegfried de Dolby, da Estrela Alfa. Porém, esse era o inimigo mais forte. Afinal, o cara não ficou por último por nada, né, velho? Seiya. Você se lembra da primeira vez que lutamos? Durante nossa batalha, você viu a pequena abertura que sou forçado a expor ao lançar o cólera do dragão. O único ponto fraco no cólera do dragão. Aquele que o mestre ancião me avisou. Não me diga que o Siegfried tem o mesmo ponto fraco. Nossa, mas que conveniência. Seiya, saiba que você é a minha última esperança. Atena! Seiya, pegue o que resta do meu cósmo. Eu quero que use o que resta de minha vida. Eu dou a você a última faísca da minha vida. Vá em frente, Seiya. Eu ouço as vozes de todos vibrando com o meu cósmo. O poder supremo da amizade. Siegfried lutou para proteger seu orgulho de guerreiro deus e sacrificou a vida para derrotar Sorento de Sirene. É, pena que isso foi completamente inútil, já que o Sorento ainda é um general marina e esse arco é completamente filler. Anel de Nibelungo, solte sua fúria contra os que se opõem a mim. Se você podia ter feito isso antes, por que você não fez? Quer dizer, o Siegfried tinha derrotado praticamente todos os cavaleiros de bronze. Você podia ter só feito isso e eles iriam todos morrer. Hilda, você passou coisas muito piores do que todos nós. Só porque ela estava sendo controlada pelo Poseidon não significa que ela passou por coisas piores. Você estava sacrificando sua vida para manter as calotas polares no lugar e seus cavaleiros estavam apanhando feito cornos. vai tomar no seu c**o, Saori. Continue a defender Asgard, seu belo país. Prometo que farei isso, Atena. Usando o poder da armadura de Odin. Juro por Siegfried e os outros guerreiros deuses. Pelo menos isso com o Alberith da lista. O cara tinha planos de trair você. Seia! É Atena! Seia! Ela não dá um momento de folga, pelo amor de Deus! Cale-se! Pare de falar e vamos lutar! Atena!